Mano, em histórias secretas, talvez, quando eu fui gravar o primeiro disco, o Brau me levou escondido no estúdio. Por quê? Porque o cara que contratou gostava do Ed Rock, na verdade. Aí, deu um axé pro Brau e já, automaticamente, ele já não bateu com a minha pessoa, porque eu sempre fui muito de retrucar e já não bateu muito comigo, já, no primeiro encontro. Então, não era pra eu estar na gravação, na Pânico da Zona Sul, o Brau me levou escondido. É mesmo? É, fui escondido. E essa pessoa era, esse cara era produtor? O que que ele é? Qual era a função dele? Ele era o dono da gravadora. O dono da gravadora. Mas aí, ele não te viu lá depois? Ele não tava no dia? Aí, a música já tava gravada, parça. Mas o cara nunca ficou puto, nada? Minha voz já tava lá, mano. Minha voz já tava lá, a música tava pronta, aí ia falar o quê? Ia falar o quê? Já tava pronta lá. Pânico na Zona Sul, minha voz já tava lá. Pânico na Zona Sul, ia atirar como? Fala, já tá aqui. Mas na gravação, você tava meio escondidinho, assim, meio camuflado? Não, eu nem, na verdade, eu nem sabia, porque o Brau soube, achou, puta, se eu falar isso aí pro negão, já vai dar problema. Então, já me levou, se eu saber, depois que os... Ah, você não sabia que você ia gravar o disco? Não, eu sabia. Não sabia que tinha treta com o cara. Eu não sabia que não era pra me levar. Ah, entendi. Porém, meu irmão de fé me levou e gravei. Quando o cara viu, já tava gravado. Quer dizer, se o Brau não te leva, você não fazia partes racionais? Talvez não, outra faixa. Porque o Brau já era um em carne. Onde tava um, tava o outro. Onde tava um, tava o outro.